Pois é, realmente o Peter Parker já teve teias orgânicas por um tempo. Inclusive, eu até conheço um cara que fez um short sobre isso há uns anos atrás. E falando nisso, eu tô seriamente pensando em refazer todos os meus vídeos antigos. Porque como o YouTube quase nunca recomenda shorts antigos do mesmo jeito que ele recomenda vídeos longos antigos, acaba que uma boa parte de vocês que veem os meus vídeos hoje não viram os vídeos de alguns anos atrás. Mas enfim, voltando a falar do Peter Parker, isso aqui foi horrível. O Peter virou uma aranha gigante, morreu, ressuscitou de dentro da própria aranha gigante que era ele mesmo, e aí ele basicamente virou o Miguel O'Hara da vida. Todo bizarro e com teias saindo pelos pulsos. Mas sério, olha isso aqui. Sinceramente, isso é muito nojento. Tipo, eu sei que por causa do filme do Sam Raimi as pessoas acham que isso seria algo de boa, mas sério, se o Steve Ditko tivesse criado o Homem-Aranha desse jeito aqui, ele com certeza teria o mesmo fim que o mosca humana. Imagina um herói que fica com uma gosminha escorrendo dos pulsos o tempo todo. Olha isso aqui. Só faltou a galera querer que o Homem-Aranha comesse mosca também. Mas me diz aí, você ainda acha que o Homem-Aranha devia soltar teia pelos pulsos? Comenta aí.